Moradores de Santa Felicidade aqui na nossa capital acordaram hoje cedo com barulho de tiros para todos os lados. O assaltante foi baleado na perna durante um confronto. Ele tentava invadir uma residência, quando foi surpreendido por um policial que estava ali a paisana. Teve troca de tiros e o resultado de toda essa história, quem conta pra gente é o Tiago Silva a partir de agora. Põe no ar. Região de Santa Felicidade aqui em Curitiba, várias viaturas da Polícia Militar. Na manhã desta quinta-feira por aqui, trabalho redobrado para os policiais militares. A informação é de que uma policial acabou trocando tiros com um bandido. O pessoal da polícia faz o isolamento da área, de estar num condomínio aqui e a pessoa está baleada dentro deste condomínio. Pedindo inclusive o apoio agora do pessoal do SEAT. Essa informação de uma pessoa baleada, nós estamos aqui no bairro de Santa Felicidade. É uma região visada pelos criminosos. Os bandidos aqui, eles agem infelizmente o tempo todo. E a informação então de que, nesse primeiro momento, uma policial, uma paisana que estava aqui no local, flagrou a ação do criminoso. E acabou acontecendo aqui uma troca de tiros com essa pessoa alvejada. Agora vamos aguardar aqui o pessoal da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros para saber em relação à situação da pessoa que foi baleada na manhã de hoje, aqui na rua Rômulo César Alves. A gente já recebe a informação que o cidadão está vivo. Cabo Damasio, socorrista do SEAT, dá a informação agora de que o homem baleado teria recebido um tiro na perna. Está com uma fratura na região da perna. Agora o pessoal utiliza a maca ali para resgatar esse suposto assaltante. Pelo menos foi essa a primeira informação que a gente recebeu aqui no local de um suposto assaltante. São pelo menos cinco viaturas da Polícia Militar que a gente consegue observar aqui no local. Todo o apoio da Polícia Militar, sempre que envolve uma situação com troca de tiros, com policial militar, o apoio chega rápido. São então cinco viaturas da Polícia Militar, vários policiais dando apoio a essa ocorrência aqui no bairro de Santa Felicidade, na rua Rômulo César Alves, onde uma pessoa tentou enfrentar aí o policial e houve uma troca de tiros por aqui. Agora sim o pessoal abre o portão ali, o pessoal da Polícia Militar dando apoio aqui nessa região. Está ali o rapaz, já com a fratura na região da perna, está deixando esse condomínio aqui, amparado pelos policiais militares. O pessoal da Polícia aqui dando todo o apoio em relação a esse homem que, segundo as primeiras informações, está algemado ali. Eu estou observando isso, ele está algemado aqui no local. Está tentando esconder o rosto, mesmo ferido. Olha só o que acontece aqui, ferido, algemado com a perna danificada ali em relação aos disparos que teria recebido. Esse assaltante esconde o rosto, tirando a perna esquerda. Seria um assaltante então, provavelmente maior aqui pelo que a gente acompanha, está algemado. Teve um ferimento aí em perna, teve uma fratura aberta em perna e alguns ferimentos em tórax, que foi relativo aí à grade ali, onde ele acabou se ferindo na hora de pular ali. Está indo para o hospital agora, está reclamando aqui o Everton Nunes de Almeida. Esse é o cidadão que foi baleado e aqui no local a gente recebeu mais algumas informações da Polícia Militar. Esse homem, ele é procurado por homicídio, já matou uma pessoa, inclusive o pai dele era sargento aposentado da Polícia Militar. Sargento que infelizmente acabou morrendo recentemente. Ele chegou a bater inclusive no pai dele, essa informação que a gente recebeu aqui, ele chegou a agredir o próprio pai e tomou a arma do pai na época policial militar. O Everton Nunes será conduzido ao hospital com a escolta aqui da Polícia Militar, na tentativa de prendê-lo hoje pela manhã. Ele reagiu, foi para cima da guarnição, foi para cima dos policiais militares que tiveram que usar da força, da arma para imobilizar o criminoso, que agora vai passar um bom tempo atrás das grades.